Vamos falar do lance de Ceará e São Paulo, que é muito polêmico e ajuda a entender um pouco a complexidade da regra do jogo. Primeiro, entendo o que é erro de direito e erro de fato. Erro de direito é quando você descumpre a regra por desconhecimento, por relaxo, por falta de zelo. Por exemplo, permitir que um time jogue com 12 atletas. E isso pode anular um jogo. Erro de fato é quando você conhece a regra, mas a interpreta equivocadamente. Por exemplo, dar um pênalti que não foi, achando que tinha sido falta. Portanto, isso não anula um jogo. No lance específico de Pablo. Pablo está em posição de impedimento. Só que em 2017 a regra mudou. Ela diz que um jogador que está em posição de impedimento, mas que recebe a bola após um desvio de um jogador adversário, que tenta disputar ela, bloquear ela, que está envolvido no lance, aquele desvio, como ocorreu no jogo, nesse lance de Pablo, tira o impedimento. Então, Pablo passou de impedimento ativo para passivo e pode disputar aquela bola. Na sequência, há um bate-rebate. Pablo está atrás de dois defensores quando há o chute que é espalmado pelo goleiro. E faz o gol. O gol é legal. O Pablo domina a bola no rebote do goleiro sozinho lá na frente. Mas você tem que ver no momento do chute para o gol. E lá existe o goleiro e mais um zagueiro. Portanto, dois atletas, posição legal. E tivemos uma lambança. Bandeira marcou impedimento. Depois o VAR consultou e o gol que estava confirmado passou a ser anulado. O problema é que quando você dá o reinício de jogo e ouve o reinício, o árbitro Wagner Magalhães apita para o Ceará dar a saída de bola, o reinício da partida, ele manda parar de novo e vai consultar o VAR e anulou o gol. Não pode. Depois de chutado, um tiro inicial, um reinício, cobrado um arremesso lateral, uma falta, um pênalti, um tiro de meta, um tiro de escanteio, qualquer bola reiniciada, você não pode mais voltar atrás na decisão técnica. Portanto, erro de direito e o São Paulo pode sim pedir a anulação da partida. Fica a questão. Fará esse pedido? O ACBF convencerá que, olha, você não vai precisar, temos poucas datas. Ou ainda, o árbitro, vou falar para vocês aqui no cantinho, vai dizer que quando ele apitou, ele pediu, não chuta não, espera, espera, espera que eu vou consultar o VAR. É um argumento. Para mim, ele autorizou a saída de bola e depois voltou atrás. Até mais.